Careta Operacional Lima-At, onde dificulta a guarda-sexta município de Ilha, Belejalo, Patrulhamento. Durante a semana, a Idarece Nona equipa a guarda-sexta município de Ilha, Belejalo, Patrulhamento, onde controlatividade e a capital de Ilha, estando a Careta Operação Lima-At. Careta Operação Lima-NB-At, Né, Dadauné, Parahoto e Remarcado, TBC. Relaciona com a situação, Né, Presidente Interino Atual, Secretário-Ajunto, Autoridade de Município de Ilha, Francisco dos Santos Atetem, Autoridade de Município de Ilha, Serralo, Manutenção, Bacareta, Hiratne e Atempo Barat. Né, Belejalo, Facilita, Guarra, Zestam, Município de Ilha, Alopatrulhamento e Cidade de Ilha. O transporte é quase na semana, o transporte funciona a dia, e as condições que a favorece para a Tubele facilita o serviço de Ilha. Serne agora é o processo a dia, mas tem que ir para o balo, a toda anda mais, que lhe ouro na Careta Serne desde 2011. Enquanto o total guarda desta município de Ilha, Motocato Stolo Racing, Rússia Número Né, o balão destaca é a Margarota Ibesi, Manlio Ana, no balão destaca é o Zardim Síria e a Dililaran. Abram Amaral, Zé Amén.